Na tarde de hoje, dois homens foram presos. Eles cometiam assaltos no Educandos e no centro de Manaus. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira, a polícia militar recebeu a informação de que três homens, um deles armado com revólver calibre .38, estavam em um carro fazendo arrastão nas ruas do centro e do Educandos, como explicou o sargento Teumário Viana. No momento, os indivíduos se sentiram, que eles iam ser pegos, eles entraram numa rua próxima ao Banco do Brasil e essa rua não tem saída. Abandonaram o carro em movimento, pularam os três elementos que estavam, estavam com arma de fogo, adentraram o botosaldo que se faz do bairro Educandos. Em seguida, conseguimos capturar dois e um conseguiu fugir. Durante a fuga, o veículo dos criminosos colidiu com um outro carro. A proprietária esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Eu havia deixado meu carro estacionado dez minutos, mais ou menos, foi quando ocorreu da polícia vim perseguindo os ladrões que estavam num carro, num Fiat Uno. E na perseguição, os ladrões abandonaram o carro em movimento. E meu carro estacionado, o que aconteceu? Veio a colidir com o meu carro. Ainda segundo a polícia, o carro usado no assalto foi roubado no sábado. Wesley Costa e Igor Ferreira foram encaminhados à cadeia pública. O terceiro suspeito ainda está foragido. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E o nível do Rio Negro tem subido em média 3 centímetros por dia. A Defesa Civil acelerou o trabalho de construção de pontes de madeira. Os moradores já estão acostumados com as dificuldades causadas pela cheia. Tem muita gente que pede cama, armário, guarda-roupa, geladeira, quase tudo. Dona Valterina mora no Educandos há mais de 60 anos. Em uma das enchentes, perdeu a casa. Aí minha casa desabou, foi o tempo que eu fui lá para cima de novo e agora eu estou começando a fazer de novo. Porque todo mundo é sem enchente. A casa de Dona Paula fica na altura da ponte que está sendo construída. Nos próximos dias, ela vai precisar deixar o local. Aí sai daqui para eu morar alugado, pagar alugueio. Como eu estou pagando 350, ordenado pouco, né? A Defesa Civil do município começou este mês a construir pontes de madeira nas áreas que são afetadas. Só no Educandos, Zona Sul, são 350 metros. As pontes são construídas na tentativa de reduzir os impactos da cheia e facilitar a locomoção dos moradores. Comunidades de 12 bairros vão receber estruturas semelhantes a essa. E a previsão é que até o dia 1º de junho nós possamos finalizar ao todo 37 passarelas. Já foram gastos mais de 200 mil reais. A madeira vem de doações e de uma parceria com as polícias civil e militar. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada aqui no Amazonas em uma semana. A meta é imunizar 900 mil pessoas em todo o estado. A Manu, de apenas nove meses, já pegou gripe três vezes. A mãe trouxe a pequena para atualizar o cartão de vacinas hoje. Para não ficar atrasada, para não estar dando doença nela. Crianças de seis meses a cinco anos incompletos precisam tomar a vacina contra a gripe. Além delas, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, indígenas e profissionais da saúde. Quem tem alergia a ovo não deve ser imunizado. As vacinas têm restrições históricas. As pessoas que estão com um tipo de infecção, algum tipo de debilidade mais grave, elas devem a cada uma, e cada caso é um caso, a critério médico, evitar a vacinação e fazer quando estiverem recuperadas. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde até o dia 22 de maio. No dia 9, será realizado o dia D de mobilização. A gripe é uma doença que a gente fica de cama mesmo, né? Ainda mais numa pessoa já de uma certa idade. Então, tomando já livra. Porque livra de gripe, né? E de pegar a pneumonia, de tosse, de dor e a garganta. Desde que quando eu comecei a tomar a vacina, essa vacina, eu não pego a gripe, graças a Deus. Na capital, a meta é vacinar cerca de 300 mil pessoas. No estado, a meta chega a 900 mil. A preocupação é grande com os municípios afetados pela cheia. Muitos moradores estão em abrigos e isso contribui com a transmissão do vírus da gripe. Nós temos na questão da enchente todo o aglomerado de pessoas, principalmente a questão dos abrigos, dos desalojados. E isso realmente nos permite uma maior ocorrência da doença. As vacinas já foram enviadas a todas as unidades do estado. A seguir, denúncias de infrações de trânsito aumentam no Detran depois do uso do WhatsApp. E ainda a cheia prejudica municípios do Alto Solimões, em Tabatinga. Faltam 28 centímetros para chegar à marca histórica. Já, já!